O jornalista Geisael Marques recebeu o título de cidadão ludovicense acompanhado da esposa Rosiane e Ana, dos filhos Iane e Ian e outros familiares. A homenagem foi indicação do vereador Paulo Vitor. Geisael é um grande comunicador aqui da cidade de São Luís, não só da cidade de São Luís, mas como do estado do Maranhão e nada mais justo do que dar de posse a ele uma das maiores honraria do município de São Luís, que é o título de cidadão ludovicense. Honraria esta destinada pela Câmara Municipal de São Luís. O diretor de jornalismo da TV Difusora, Tiago Soares, amigos e outros colegas de imprensa também participaram da solenidade. Com certeza essa homenagem é merecida e logo, assim como ele, eu também vim do interior para São Luís, na verdade a nossa família veio do interior para construir uma vida aqui na capital. E a partir do momento que a gente desenvolve uma profissão e chega ao ponto de merecer um título de cidadão da cidade que a gente veio construir a vida, eu acho que é muito bacana. Então é merecido sim esse título para ele. Eu estou muito feliz por ele também. É um reconhecimento justo, um reconhecimento merecido pela contribuição não só profissional quanto para o mercado publicitário e radiofônico daqui do estado do Maranhão. Geisael é um empreendedor de sucesso, vem realizando um trabalho muito bom, tem conceituado essa nova publicidade radiofônica, além de ser um radialista, um radialista que ele tem uma visão muito ampla sobre política, cultura e é um formador de opinião. Geisael tem 38 anos, nasceu em São Bento e mora na capital há mais de 30 anos. O jornalista e radialista também é empresário, professor de comunicação e oratória e locutor publicitário. A carreira dele começou quando tinha 17 anos e o primeiro programa foi na rádio Esperança FM. Segundo ele, receber o título é a realização de um sonho. Eu confesso que eu tinha vontade de receber essa homenagem e quando o vereador Paulo Vitor me falou que ia propor isso na Câmara, eu fiquei muito feliz e sinceramente sou muito agradecido ao Paulo Vitor, vereador e à Câmara Municipal de São Luís. E se um dia eu for embora para bem longe deste chão, eu jamais te esquecerei São Luís do Maranhão. Obrigado. 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 Obrigado.